O anúncio, o aviso que nós tivemos, o comunicado foi diretamente da Caixa Econômica Federal de Belém. Então, nós tivemos um contato por telefone, onde a gerente nos falou que existia esse recurso, esse recurso está parado, mas esse recurso em especial, que é o que nós estamos divulgando, quando ela nos procurou como município, é recurso a servidores que trabalharam com a questão do Fundeb, ou seja, CEMED, no ano base de 2016. E aí, o exercício 2017 e 2018. Então, você que trabalhou 2016 na CEMED, que não sacou a orientação que nós recebemos por telefone, por e-mail, é que esse recurso está parado. E qual é a preocupação da Caixa Econômica? E também, nossa, depois desse contato, é que uma vez que o servidor, o trabalhador, ele não sacou esse recurso, ele volta, ele retorna para o Fundo de Amparo ao Trabalhador. E, para a gente, é muito positivo, uma vez que você está precisando, talvez nem saiba, né, que nós vamos estar disponibilizando a lista com o nome, estamos encaminhando para a rádio também, dessas pessoas. É porque é um recurso novo no município, né, que consequentemente aquece o mercado local, é sempre bem-vindo. Então, você que tem o cartão cidadão, você que trabalhou, pode nos procurar, nós vamos estar encaminhando também para a sala do empreendedor, a lista, vamos fixar na parede, vamos mandar para a rádio. Mas você que trabalhou e você tem o cartão cidadão e tem uma senha, você pode procurar qualquer lotérica. Faz o saque, super tranquilo, né, ver o valor que você tem disponível. E o teto da espera é até o dia 29 do 6. Então, você que nos ouve, não deixa de chegar o dia 29, porque passou o dia 29, ainda que você tivesse direito, ele vai ser recolhido esse valor. Mas aí você também pergunta, e se eu não tiver esse cartão cidadão, eu não tiver a senha? Aí você pode pegar o número do seu PIS, um documento de identificação e procura uma agência da Caixa Econômica Federal que você vai poder fazer o seu saque.